Fala Raqueirama, sejam todos muito bem-vindos, né? E hoje eu irei falar um pouco aí do Raqueiro Léo Latesso, um jovem Raqueiro que sempre vem se destacando muito aí nas grandes corridas e que nessa temporada aí 2024, o Léo Latesso, ele que irá competir, né? Aí no BetVip Portal. E o Raqueiro Léo Latesso, que vai se apresentar aí, né? Em duas categorias, vai correr aí no profissional, né? Montando aí a Golgala Zorreiro, animal aí diferenciado, é que o Léo Latesso sempre vem sendo aí grande destaque aí nas grandes corridas e o Vaqueiro Léo Latesso, que também irá competir aí no Derby. E o Léo Latesso, que já está lá já no Parque Palmeira e Soriano, onde acontecerá aí a terceira etapa do BetVip Portal, né? Será aí uma grande etapa. grandes vaqueiros que já estão lá, né? Lá no Parque Palmeira e Soriano. E é isso, Vaqueiro. O Vaqueiro Léo Latesso, ele que nessa temporada 2024, vem aí para ser grande destaque, né? Aí no BetVip Portal. E com certeza vai se destacar muito, né? Um Vaqueiro aí diferenciado, muito bom, né? Que sempre vem ganhando vários títulos aí, né? E é isso, Vaqueiro. Vamos dar uma finalizada no vídeo. Valeu, tamo junto, é nóis.